Eu não aviso Dr. Henrique Tgolfo Original 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 Pirocada deixou mansa Tiros da perna te cansam Dois vadias lindas só dançam Dois armas novas do Kansas Amores falsos são cancer Um tiro explode em seu Panzer Facas explode em seu pâncreas Apaixonou que é duas crianças Meus filhos tão no Soundcloud Cópias do que eu era antes Páginas novas pro Decker Sua morte são duas vinganças Eu sou um mago tipo Black Tiro toda sua esperança Vadias tão vendendo pack Dois vadias que não se cansa Atiradores no track Meu motto é simples Eficiência, Eficiência, Eficiência Ok, come here my sweeties